E salve galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de Circles Electric, galera. Caramba, mano. Episódio passado a gente enfrentou aquele leãozão fudido e vamos continuar a história aqui, né? Eu botei um espetáculo aqui pra rolar, que é esse aqui. E agora a gente vai continuar a história aqui. Tem um chefão que eu tava muito afim de matar, galera. Deixa eu colocar esse cara aqui pra ele ganhar experiência, o Jenkins. Ele é nível 2, eu não vou levar ele em missão não, mano. Acho que nem ele e nem a Berta. Sinceramente, essa personagem aqui. Eu acho que eu vou... Não, a Berta eu vou levar que ela tá upando. Ela tá tipo, quase upando de nível. Então eu acho que ela... Ela eu vou levar, mas esse cara tá muito fraco, mano. Vamos fazer a próxima parte da história. E aqui você tem, Amelia. Um mapa do Oeste. Para pensar, os doques do Waterloo só foram lá há quatro anos. Ó o doutor. O doutor gosta dos produtos do cara que a gente derrotou. O novo deles, o que a sua mapa vai nos ajudar a ver. Vem, Leo. Aê! Galera, é o seguinte. Aqui a gente pode explorar. Tem colecionáveis, né? Vamos vir aqui nessas lutas aqui, ó. Matadouro de Southwark. De dia, este prédio é usado para processar e vender carnes para os mercados de Londres. De noite, a palavra matadouro ganhou outra conotação. Os combatentes mais temidos do local são chamados de carnesseiro. Vambora. Tá tudo nível 2, os inimigos. Vamos lutar. Quem vai na frente? Vamos colocar a Silvia, que ela vai tancar. O palhaço vem aqui porque ele cura. Acredito eu que ele cura, né? Pelo amor de Deus. Dispositivo. É, ele cura. Ele tem nível 2 aqui. O palhaço cura. O palhaço cura a gente. Quem aqui vai no último slot? Vamos pegar uns negócios aqui. Atadura, item. Quem vai no último slot? Sinceramente. A menina do fogo. Acho que ela é boa para ir no... Eu não preciso do Sanjay, né? Eu não preciso desse personagem aqui. É, do personagem que usa a cura, né? Eu posso ir com dois personagens que dão dano, né? Eu posso ir com a Berta no quarto slot. Ou eu vou com o Sanjay mesmo assim. A menina das cobras não dá dano no último slot. Sinceramente, acho que eu vou com o Sanjay. Vai Berta, Fred, Silvia, palhaço. Vamos embora, vamos lutar. A gente ganha item aqui, mano. Recompensa, telescópio, um monte de coisa. Vamos embora. Eles são nível 2. Vamos esperar que não seja tão difícil a luta, né? Tomara que não seja tão difícil a luta assim. Lembrando que eu estou trazendo a querida Silvia como tanque aqui na frente. Quem a gente acerta? Esse cara é nível alto, mano. Vamos acertar o vírus. Olha! Olha! O cara atrigou coragem o nosso... Nosso querido suporte. Tá com umas arabatanas de chumbinho no cara. Ih, o cara trocou de lado. Trocou de lado, se ferrou, meu amigo. Eu posso dar dano em todo mundo que troca. Eu posso ativar a precisão de geral. Eu posso dar martelada aqui. 99. Vou atirar um de trás. Toma! Se eu matar o de trás, é uma vantagem absurda que a gente ganha. Ih, mano, zombou da gente. Eu vou ter que usar a habilidade de... Vamos a provocar aqui. Pra gente não tomar muito dano. Ah, o cara se curou. Olha que safado. Tá, dá pra matar ele ainda. Eu vou usar o palhaço pra... Que isso, mano? Coletou a alma do cara? Que negócio bizarro. Vai dar dano. O fogo na frente também. Eu consigo acertar? Consigo acertar. Não sei se ele vai morrer. Não dá pra acertar, porque tem um provocar aqui, né? Droga. Causa dano a mim mesmo. Vamos atordoar o alvo. Atordoou uma mulher. Ele engoliu uma espada e atordoou ela. Feels good, don't it? Vamos curar o indiano? Ou a gente usa... Vamos usar benefício em todo mundo. Ninguém consegue atacar, não? Porque a menina tá rodando a parada aqui. Eles não conseguem... Ah, ela parou de girar. Ela tava louca no girar ali. Não funciona no cara. Eu quero atacar os inimigos. Não consigo, mano. A corrente não dá dano. Olha que droga. Vamos a provocar de novo com ela. Pra não apanhar. Ah, o cara se curou, mano. O único inimigo que eu preciso matar se curou. De novo. De novo o cara coletou a alma do velho. Morreu. Vai ter que ser assim o combate. Vai ter que ser tipo devagar. Causar dano em mim pra curar. Eu vou me curar e vou pra trás. Pronto. Restaura e vai pra trás. Aê. Homem Bruto. Eita, mano. Que Homem Bruto. Mas que Homem Bruto. Ahn, vou tacar a bolinha em você então, Homem Bruto. Toma aí, ó. Movemos ele ainda. Vai embora. Não vai atacar. Tá no fundo do... Tá no final da fila. Não vai atacar. Mano, de novo. Olha esse cara, mano. Coletor de alma. Toda hora tirando a alma do nosso... Do nosso querido... Indiano ali. Vou dar veneno nele, filha da... Ah, o cara tá provocando a gente. Não tem como... Vai tomar... Vai tomar uma pesada matando. Vai deixar de ser trouxa. O cara se curou, mano. Olha que desgraça, galera. Vou buffar todo mundo. Ahn, resisti do zombar, otário. Isso vai dar dano em geral que tá atrás, mas eu quero dar dano em quem tá na frente. Nossa. Vamos ter que bater nessa mulher mesmo? Queria bater em quem tá atrás ali, mano. Hum. Esse é o jeito de dar dano em área. Vamos bater na mulher que tá na frente. É a única coisa que faz sentido na minha cabeça. Essa mulher é chata. Fica dando provocar. Ah, o cara tá carregando um ataque forte ali. Eu posso tacar fogo em todo mundo, mas não vai dar dano. Eu posso bater na mulher da frente, vai dar bastante dano. Ou eu posso tacar bolinha no cara de trás. Uma hora ele vai embora. Uma hora ele vai embora. O palhaço consegue mandar ele embora, acredito eu. Hum... Eu não consigo assumir a postura de cura, né? Vamos me curar. Se curar aqui, né? Curo o indiano. Esse cara vai bater. Eita porra, deu um críticozão no palhaço. Vamos lá, palhaço. Não consegue mandar o cara embora, né? Sacanagem. Vamos quebrar a postura dela. Acredito que quebre a postura dela. Não quebrou. É, quebrou. Quebrou, ela vai ter que atacar agora. Hum, a gente bate no de trás ou bate em todo mundo? Vamos ativar a defesa porque eu tô com medo daquele ataque ali. Aquele ataque do cara ali vai dar... Mano, menos 42 no cara aqui. Ainda bem que eu me curei. Arremesso de faca deu pouquíssimo dano. Engraçado que ele atacou duas vezes. Vamos mandar o cara de trás embora. Vai embora. Eu adoro essa habilidade da bolinha. Ela é muito forte. Manda o cara embora na hora. Na hora não, né? Ela arranca muita devoção. Vamos bufar todo mundo. Essa equipe tá full suporte, mano. O indiano não deixa morrer. Embora eu precisasse de dano. O indiano não foi um pique muito bom. O palhaço podia tá dando conta de curar sozinho. Toma dano, otário. Agora que eu acabei com os caras ali, eu posso matar todo mundo. Nossa senhora. Olha o dano do cara. Ainda fez trocar. Você vai tomar uma porrada, mano. Vou atirar no de trás, mano. Se o palhaço não morrer, ele se cura. Por favor, palhaço. Mata o de trás, palhaço. Aê. Tensei que ele fosse errar. A mulher ficou com fúria, tadinha. Marcou o cara. Mas não dá dano isso? Não sei se dá dano, não. Toma uma correntada na barriga. Velha. Toma fogo, idosa. Cura, palhaço. Nossa, 46. Cura muito esse indiano, mano. Ainda suco os debuffs pra ele ainda, indiano. Indiano é muito forte. Toma. Ela não vai embora. Perdeu devoção. Fúria. Eita porra. Nossa senhora. Ela tá com dois buffs fodão, mas ela vai... Ela não vai matar ninguém, né? Ela não mata ninguém. Depois eu vou trocar pelo menos um personagem. Eu vou deixar só o palhaço e vou, sei lá, trocar o indiano. Ah lá, a gente ganhou o telescópio. Ganhou o relógio. Aumenta a precisão. Isso aqui é pra ganhar item, né? Legal. Ó o jornal. O show do circo foi bom que eu coloquei pra rolar. Foi legal. Artista Emily se demite do circo? What? Eu demiti ela ou ela se demitiu? Foi eu que demiti a Emily ou ela vazou? Ah, eu mandei a Emily embora. Eu tô... Eu tô me lembrando aqui. A gente completou aqui. 100%, 75% aqui. Eu não vou entrar aqui. Tem que ter uma cápsula do tempo. Sai fora. Aqui tem outra. Fábrica da luta. Será que a gente consegue fazer? Nível 4. Não dá, não. Ou dá. Dá ou não dá, mano? Sinceramente. Dá ou não dá, galera? Esse palhaço sai. Porque ele tá fraco. Putz, o outro palhaço tá pior, mano. Aí é foda, galera. O Pablo tem o que pra usar? O Pablo dá dano. O Pablo é um palhaço que dá porrada. Eu acho que eu posso até usar o Pablo, sinceramente. Aí esse aqui cura. O Pablo dá dano. A Silvia tanca. Ou o Robert tanca. Acho que é melhor que esse Robert aqui. Deixa eu ver as habilidades do Robert. Ele tem habilidades bem fortes. Ele é o nosso main tankzão. Dispositivo. Aumenta a chance de crítico. Ganha mais XP. Precisão do usuário. Vou aumentar a precisão dele. Pra ele não errar... Pra ele não errar os porradões. Ignora a defesa ao atacar também. Isso é muito bom. Seguinte. O indiano cura bastante. O Pablo vai bater junto. Ou a gente coloca a Silvia junto com ele. Agora eu tô na dúvida mortal aqui. Deixa eu ver as skills do Pablo. Melhora. 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 Melhora a cura dele também. Vamos ter que melhorar tudo que o Pablo tem, mano. E acho que Maria que dá mais dano aqui, né? Deixa eu ver as skills da Maria. Nossa, ela é muito forte, cara. Ela é muito forte. Vai ter que ser ela mesmo. Caramba, mano. Será que a gente consegue? Mack, Sheena, Ian. Tudo nível 4, os inimigos. Eu duvido que a gente consegue. Mas vamos lá, vamos lutar. Nossa, já começa apanhando. Já começa tomando veneno de rato. Anel de fogo na mulher da frente. Pra poder bater nela. Se a gente não bater nela... Extroversão, ele ganhou uma habilidade, ó. O que que isso faz? Dobra a iniciativa do personagem. Olha que legal. Veneno na da frente. Ou causa o dano em mim pra atordoar alguém. Pronto, atordoamos a menina. O palhaço vai curar o faqui. Pronto, cura o cara. Snobar. Olha que desgraçada. Eita velha. 50%. 52, mano. Só erra, cara. Ela tá com a esquiva aumentada, né? Nossa, será que vale a pena? Bater mesmo sabendo que vai errar? Vambora. Acertou. Valeu a pena. O que que eu disse ali? Valeu a pena porque se tivesse acertado, né? Ele teria dado muito dano no personagem. O indiano 35% não acerta, não. Tá, vamos botar ele na postura que ele se cura em todo o dano que o aliado sofre. Pronto. Se o gordão levar dano, a gente se... A gente se cura. A mulher tentou me desnortear, é isso mesmo? Cara, eu não tô entendendo, velho. Eu posso bater e errar. Eu tô com a precisão reduzida. Olha essa merda, cara. Eu vou tacar bomba aqui. Putz, é tudo... Pouca chance de acertar. Acho melhor eu tentar bater. Ou eu defendo. Vamos defender, vai. Muito pequena a chance de acertar. Não vale a pena. Agora vale a pena. 65%. Chance de quebrar a postura do alvo. Vou ver um espaço e provocar. Diminuir a devoção. Mano, eu vou é bater. 65%. A gente tá dividindo muito dano aqui, mas é a melhor coisa que eu posso fazer. 75%, 88%. Toma. Morreu, né, safada? Tá, eu tenho que curar a velha agora pra ela não... Pra ela não... Pra ela não curar o ninguém, né? Nossa! O indiano vai morrer. Quase que o indiano morreu, galera. Ai, quase que o indiano morreu, mano. Se o indiano tivesse morrido, eu nunca ia te perdoar, galera. Eita porra, furou o olho do palhaço com o guarda-chuva. Ai, a mulher trocou. Será que eu consigo atordoar a velha? Resistiu, droga. Se eu tivesse atordoado ela, ela não ia se curar. Agora ela vai se curar. Ou não? Deixa eu me curar aqui. Agora eu vou pra trás. Tacar fogo em todo mundo. Nossa, não vai dar dano. Dá dano na mulher da frente, mano. Boa, queimadura. Acho que ela morre agora. Morre. Aê! Será que o grupo ficou bom, mano? A composição não ficou tão ruim assim. Eu acho que dois personagens que curam são muito bons. Eu batendo de trás. Vou intimidar você, filha. Você vai parar de enfiar o guarda-chuva no olho do palhaço, filha da puta. Você vai apanhar agora. Ai, bateu no gordão. Coitado. Bateu na frente. Bateu na de trás, velho. Na madame. Alguma coisa no ambiente Tesla Punk desse jogo me... Steampunk me deixa fascinado, né? O Steampunk é tão legal. Quatorze a dezessete. Vinte e quatro a... Onze a dezoito. Putz, não dá dano aqui, né? Vamos bater. Toma. Ela resiste a todos os debuffs, essa mulher. Mano, para de esnobar o cara, velho. Ela fica esnobando o indiano. Só porque ele é magro. Só porque ele não tem comida. Eu não consigo curar todo mundo, mas eu consigo curar o da frente. Vou tentar dar CC lock nessa mulher. Nossa, ela deu um dano alto, hein? Coragem. Tá fudida. Queima. Droga, resistiu. Posso provocar e me mover. Posso curar alguém. Tomar porrada. Crítico. É bom, crítico. Será que eu consigo atordoar essa mulher? Deixe-me dar uma mão. Droga, ela resistiu ao atordoamento. Se eu tivesse conseguido atordoar ela... Ela vai morrer. Consegui. Não, vai dar de zero a cinco. Ah, ela defendeu. Que desgraçada, mano. Olha o dano que a ratoeira deu. É sobre isso que eu falo, galera. Nível de dificuldade desse jogo. Difficulty spikes. A Maria tá quase morta. E o Robert também. Que é o grandão. Essa luta foi difícil, mano. Mas ela deu uns itens bons pra gente. O show foi mais ou menos. E deu tudo certo. A mulher o pôr de nível. A fama do circo subiu porque a gente derrotou uns caras fortes. Tem uns negócios bons aqui pra gente usar. West End Londres. Vambora. Quem vai? Baltazar vai. O Pablo vai. O indiano vai. Hum, peraí. Não é melhor levar o bloco? Deixa eu pensar aqui. Pensando seriamente aqui. Vamos levar a aberta. E vamos levar o indiano na última fileira aqui. O indiano consegue usar as curas dele no final? Consegue. Maravilha. Vamos com o indiano mesmo. A gente tá bem aqui. Eles vão se curar, é? Hum, experimentos podem ser tratados aqui. Olha que interessante. Eles ganharam até bônus de sanidade, né? Cara, agora tem que escolher o caminho, galera. Qual caminho a gente escolhe pra chegar até o objetivo final? Que é bem aqui. Olha que insano. É esse capítulo aqui. Se eu for por baixo, eu vou ter mais recompensa. Caramba. Baú. Cara, por baixo tem mais cura. Chuva. Dano de fogo é reduz... Nossa, chuva, mano. Aí é foda. Vamos fazer o seguinte. Vamos recrutar mais um mágico. É o jeito. O jeito é recrutar outro ilusionista. Vamos atualizar. Pronto. Um cara nível 4. Recruta. Vamos ver as habilidades dele. Tem que ser dano. Ele dá de dano. Acho que isso aqui dá. O que esse item aqui faz? Não, pera. Isso aqui é foda. Isso aqui tira. Isso aqui marca o usuário. Aumenta a chance de crítico. Vambora. Ah, eu tenho uma batida. Estou ficando pulada aqui. Eita, já tomou jab já? Já começa apanhando, é isso? Em quem a gente deve bater primeiro aqui, sinceramente? Batei nessa daqui. Não sei o que a outra faz. Não sei se a outra vai me matar. Pronto. A chuva aumenta o dano de água, né? Tentar atordoar não vai funcionar. Bater nessa daqui vai dar 40. O melhor trick é... Eletricidade fica muito mais forte com a chuva. Nossa senhora. Deu um tiro de cão na cabeça do gordão, mano. Satanás. Vamos lá, gordão. Você acerta aqui, gordão? 97. Vai, gordão. Aê. Quero ver o dano que a menina vai dar. Nossa. Estou movendo. Desculpa, amigos. Caramba. 50. Eu vou curar ele. Boa, palhaço. Bater na de trás. Caramba. Não dá pra bater na... Olha essa merda. Dá pra atordoar? Vamos remover o buff dela, vai. O benefício dela aqui. Fiquei pra mim. 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 Não. É foda. Essa mulher vai dar um tirão na gente de canhão. Vamos bater nela. Morrer ela não vai. Você conhece quem eu sou? Eu tenho um peito. Errou. Uma sensação desconhecida com isso. Vou curar ele. Não sei o dano que aquele canhão vai dar. Não sei se alguém vai morrer. Boa, palhaço. Matou. Palhaço é bom, hein? Palhaço é bom, hein? Vou pegar o dano dela. Aumentar o dano do meu aliado. Ah, deu pouco dano. Toma. Porrada. Cara, que composição boa essa daqui. É de veras boa essa composição aqui. Droga, não morreu. Vai, palhaço. Mata. Boa. Boa. O ator do A, ela. 78%. Será que acerta? Morreu. Aê. O show foi bom. Quatro estrelas. Deu tudo certo. Baltasar o pôr de nível. Vamos botar a Silvia pra fazer um show. Vamos fazer mais um show desse aqui. Na real, vamos fazer um horror, né? Pera, não. Silvia. Pelo amor de Deus. Nossa, a Silvia é do verdinho. Ela não é de... Pera, isso aqui não funciona. Pera aí. Hum. Tem que ter um artista principal que faça essas coisas aqui, ó. Iphone faz? Iphone não faz nenhum, mano. Olha essa merda, galera. Tá, então não vou fazer esse show aqui, não. Vamos fazer outro. Vamos fazer o Dimensions, que é de ilusionismo. Pronto. Coloca o Mágico pra abrir o show. Coloca a mulher aqui de apoio. Mulher da Cobra. Principal vai a... Ivone. E Silvia no final. Pronto. Vamos embora. Pipoca aumenta a fama. Quero dinheiro. Esse é um ótimo show pra conseguir dinheiro, galera. Ladies and gentlemen. Boys and girls. Vamos embora. Botar um nível no Baltazar aqui. Cupo de nível. Acho que só upa as habilidades, né? Upa aqui. O que que tem aqui pra gente usar? Aumenta a vida máxima do usuário. Tem um item aqui que não dá pra ver. Tem um item ali embaixo que não tem como... É um coração. Deixa pra lá, vai. Vamos embora. Pera, tem como colocar a gente pra treinar aqui, né? Tinha me esquecido disso. Tem você. E você. C. Pronto. Nunca pode deixar personagem ocioso, mano. Eu vou continuar com essa composição aqui que ela tava boa, sinceramente. Aglomeração. Tá cheio de inimigo. Hum, acho que tá bom, mano. O Fred dá dano? O Fred é o palhaço que dá dano. Vambora. Esse grupo aqui mesmo. Eu achei o mapa desse jogo ruim. Meio fraco, sabe? Oh, oh, o que você tem que ir? Tem que ficar andando, o combate toda hora. Eu achei bem fraquinho. Rapaz, eu bati na da frente. Tá abatando a zona. Quanto de dano a gente dá na da frente com a marretada? 25, 32. 28. Com a bolinha, deu mais dano. Posso roubar o dano reforçado dela pra mim? Ah, não funciona. Droga. Cara, vou só bater nela. Morreu. Podia ter... Podia ter trocado de postura, sei lá. Trocado com personagem. Nossa. Olha o dano que ele tomou. Ai. E osminho, senhor. Pronto, tontura. Mano, bateu no indiano. Que covarde. Vou curar o cara aqui. Crítico. Nossa. Essa cura foi tão boa que eu não preciso fazer muita coisa, não. 17. Acho que eu quebro a postura... Ai, quebrei a postura dela. Ela não consegue mais usar a bolinha enquanto eu faço isso. Isso é legal pra caramba. Vou atordoar. Droga. Ataca o palhaço, não. Ih, agora eu vou apanhar. Tô marcado. 79% de chance de acertar. Mano, vale a pena. Ah, filho da puta. Ah. Ah. Não. Não. Meu Deus. Ah. Vamos batendo da frente. Pelo menos um desses caras aí tem que morrer por causa do dano alto. Se esse cara ficar vivo, a gente tá ferrado. Vamos provocar. Vamos provocar com o palhaço. Deserção? O quê? Esse cara tá... Esse cara tá fudido, né? Tá de sacanagem comigo, né, jogo? O personagem ficou com um problema ali, ó. Deserção. Eu prefiro que só o palhaço apanhe pra eu poder curar ele. É bem melhor se só o palhaço apanhar. 78%. Vai. Toma. Vai, indiano. Parece bem, não é? Puro palhaço. Agora eu vou dar um porradão nessa mulher aqui. Toma veneno, filha. E agora... Ah, mano. O que que é isso? O cara foi pra frente? O que que esse cara fez? Que smarts! O cara tá fazendo merda ali, ó. Causa dano. Vamos lá. Boomerang. Até quando o fortão tá na terceira linha, ele é bom, hein? O fortão acho que é um dos personagens mais legais do jogo até agora. Vou matar você. Chega de dar soco nas pessoas. Chega de dar jab. Chega de machucar os indivíduos. Respeite os indivíduos. Respeite os indivíduos. Esse cara é um idiota. Esse... Esse mágico fazendo merda aí. Aê, pronto. Fui pra frente. Esse cara ia morrer, mano. Se ele continuasse indo pra frente igual louco... Ele ia morrer. Ele entrou em rage. Ficou puto. Droga. Não quebra a postura de fúria dele. Ah lá, o cara foi pra frente de novo. O quê? Ele atacou o próprio aliado com o... Glitter dele ali, mano? Nossa senhora. 45 de dano é muito. Caraca, mano. Quase que o Gordon foi. Quase que ele se foi, galera. Como é que foi o nosso show? O show foi bem. O show foi bem. Recebemos um presente. A fama do circo tá subindo. A fama... Eita, diálogo. Listen, dear friends. I may be able to offer you further aid in all outings moving forward. I have... Sources. Sources with information no map you provide will ever reliably deliver. Enemy insights. Warnings of danger. Even treasure. And what do you want from us? Just somewhere to set up a tent. Occasional assistance from circus personnel. Nothing more. So, where shall I set up shop? You're welcome to that spot over there. Many thanks, ringmaster. Yes, ever since we moved the outhouse, no one really goes over there anyway. Enjoy the space. Why? Perhaps we should assist this mysterious man in unlocking mysterious things. Uma loja nova. Oráculo. Legal. O que ele faz? Detecta inimigos aleatórios. Animatórios? Hmm. Olha. Tá bom. Vamos colocar um artista aqui. Colocar a mulher da cobra aqui. Vamos lá. Coloca a mulher da cobra aqui no oráculo. Beleza. Hum, eu tô sem recurso pra poder colocar um personagem a mais aqui. Tá na hora de levar os personagens em missões, galera. Eu tô sem a ferramentinha. Vamos fazer um show muito foda aqui. Pra poder recuperar o que a gente perdeu. Fazer esse knight aqui. Que é um show muito bom. Botar o palhaço aqui. Ué, o palhaço não faz nada com fogo? Ah, o palhaço é músico. Beleza. Vai no de baixo. Ou no de cima. Vai no de baixo. Bem melhor no de baixo. Hum, abertura. A gente não pode se livrar de dois... Ah, a gente pode usar o Pablo. Porque o Pablo, ele é DPS, né? Hum, no de cima. O que a gente pode colocar? Essa mulher tá se curando. Acho que ela pode ir. Boa, o fogo. E principal, eu acho que vai ser o Mac. Pronto, vamos fazer esse show. Nossa, esse show vai ser do cacete, galera. Eu preciso de engrenagem. Ferramenta. Acho que tá bom. Público e ferramenta. Vambora. E... Vambora. Vamos seguir o caminho. Hum, aqui tem um jogo de moeda, que é aquele joguinho que a gente já conhece, né? De ficar pegando a moedinha do chão. Esse Benjamin, acho que ele deveria descansar, sinceramente. Dá pra até dar um refrigerantezinho pra ele. Mas ele tá exausto, ó. A mente dele tá fudida. Esse cara vai fazer merda durante a batalha. Esse cara vai fazer cagada durante a batalha. Melhor sair. Hum, bota o Fred, o palhaço. Sinceramente. Vamos colocar a Maria. E vamos colocar o Ben... O Benjamim pra descansar lá na... No médico lá. No dormitório. Pronto. Vai descansar, desgraçado. Vambora, galera. Vamos fazer o joguinho da moeda. Vamos ver se a gente ganha dinheiro das crianças na rua. Eu nunca esquivo o jogo da moeda. Ele é muito bom. Boa. Vou ter que empurrar a moeda do moleque, né? Ah, empurrei pra fora. Zero. Foi bom. Agora ele vai empurrar a minha moeda pra fora. Droga. Ou eu empurro a dele. Empurrei pra fora. GG, mano. Tamo ganhando. Se as crianças não sabem jogar, não. Olha lá. Vou empurrar a minha de novo pra dentro. Dois. Droga. Eu devia ter empurrado. Ele jogou. Errou. Que criança burra. Aê. Ganhei. Cara. Vamos resgatar a fama. Fama pro circo é mais importante. Bom. Seguinte. A gente pode descer. Descendo vai ter ambulante, né? Que é tipo um vendedor. Aqui tem uma entrevista. Acho que é melhor a gente subir e se curar depois. Melhor a gente subir. Mulher bala. Puts. Aqui tem névoa. Dano de veneno é aumentado. Acho que é um bom lugar pra lutar, mano. Todo dano contínuo é aumentado. Lutado. Ou a gente vem pra baixo, galera? Lixeiro. Inspetor. São inimigos novos. Pra cá tem mais luta. Acredito eu. Cara. Eu acho que é melhor vir pra baixo. Sinceramente. É melhor fazer o caminho de baixo. O caminho de baixo parece ser muito mais tranquilo. Vamos fazer esse combate aqui. Essa parte do jogo vai demorar um pouco, na moral. Cara. Eu vou batendo da frente, galera. Tô com medo de bater no de trás ali e me ferrar. Ih. Tô bloqueado de atacar. Impossível atacar nessa fileira aqui. Vamos pra frente. Ih, mano. Essa luta vai ser difícil, cara. Beleza. Tá todo mundo apanhando, cara. Vamos usar aquele especialzão do leão aqui. Pra tirar a vida de todo mundo. Eu não sei o que fazer, não. Sinceramente. O que é isso, cara? Tá todo mundo perdendo vida. Todo mundo tomando... Clique, clique de dano. Nossa. Menos oito. Pouquíssimo de dano. Mano. Pronto. Ela fez um escudo aqui. Ela toma menos dano. Beleza. Vamos curar o gordo. O indiano vai ter que fazer a... A coisa certa agora. Que é curar. Ô, bate na menina da frente, irmão. Sacanagem. Fala de beber, cara. Se vai ficar um alcoólatra. Todo mundo defendeu a porva. Tá dano. Nossa senhora, gordão. Vai, gordão. Você não gostou disso? Bom, é aquilo. A gente se cura. Vamos diminuir a precisão dos caras. Você não deseja de curar eles. Diminuindo a precisão deles, a gente sobrevive um pouco. Pronto. Cura a Ivone. Bomba de novo. Pouquíssimo dano no grupo. Errou o indiano. O indiano é forte, hein? Algema. Não vai atacar a gente, otário. Livius B. Deixe-nos em paz, cuzão. Inglês. Eu pergunto aqui. Vai pra trás. Cura. Não queremos que nosso amigo indiano morra. Indianos têm uma sabedoria milenar. Só não sei como eles ainda não aprenderam a fazer comida. Comida dos caras parece vômito. Toma. Ai, droga. Pé da puta. Eu errei, mano. Eu não queria ter errado. Mamãe, mamãe. Tchau, mamãe, mamãe. Ai, mamãe, mamãe. O grandão quase morreu, cara. Erra, maluco. Não acerta nada, não. Não pode fazer nada porque ficou algemado. Vai algemado de novo. Droga, resistiu. Mano, 71% e 93%. Vou parar de arriscar, vou começar a bater. Será que eu tô dando nesse cara aqui? Vamos pra trás. O indiano tá otimista. Tomara que ele sobreviva. Ah, morreu, cara. Caiu durinho ele. Mestre do picadeiro acusado de começar a briga. Tá tendo menos jornais agora, né? Boa. Nosso circo pegou nível 5 agora. Ou nível 6. Mais uma bobina de tesla. Nova estrutura de melhoria. Novo espetáculo. Ok. O que a gente ganha melhorando o oráculo? Nem sei o que a gente ganha, mas melhorei. Dormitório tá bem aqui. Acho que eu vou colocar o indiano aqui. Não vou mais usar ele, não. Vai lá, indiano. Se cura. Os personagens precisam upar de nível. Ou fazer shows. Né? Jenkins fica aqui. E... Berta fica aqui. Deixa eu dar uma olhada no mapa. O grupo tá bem aqui. Eu vou curar o grupo. Rapidão, rapidão. Eu vou curar o grupo. Na real, vem pra cá, indiano. Vou curar todo mundo. Pronto. Enchemos a vida de geral. Desse jeito a gente não gasta espaço lá no negócio de cura, né? Essa Ivone, mano. Agora que eu tô vendo. Ela é... Ela deveria tá na frente. Ela não deveria tá atrás. Eu não preciso do Baltazar enquanto eu tenho a Ivone. Eu posso usar outro personagem. Tipo, Ivone na frente. O Fred aqui, o palhaço. O indiano acho que eu não preciso também. Sinceramente. Mas acho que eu deixo ele porque eu gosto do indiano, mano. O indiano é bom. Eu poderia tá usando qualquer outro personagem. Tipo, o mágico. Esse mágico nível 3 aqui, tá ligado? Eu vou usar até ele, no caso. Eu vou colocar os outros personagens pra fazer show. Vamos fazer show aqui. Nossa, que espetáculo ruim. Pera aí. Eu comecei a montar o espetáculo sozinho. Ficou bem ruim. Silvia. Cadê o mágico que sobrou? Sobrou um mágico aqui que eu vi. Ou foi Baltazar? Baltazar não faz nenhum desses negócios aqui, mano. Nossa, pera aí, mano. Não, pera aí. Deixa eu tirar todo mundo aqui. Quando bota automático, como é que fica? Vamos ver aqui. Nossa, ficou horrível o automático. Não tem como fazer esse show aqui, não. Vamos fazer o show de horror. Ruim demais. Esse road show tem como fazer. Nossa, pior ainda, galera. Pera aí. Os caras não têm entrosamento, não são amigos. Os caras não são entrosados. O apoio vai ao palhaço. Trozadão com o cara aqui. Junto do Benjamin. Ou não vale a pena? Não vale a pena, mano. Tem que ganhar devoção. Tem que ver o show que dá mais devoção aqui. Beasts, Carnival. Nossa, tem vários shows aqui. Eu não vou comprar, não. Sai fora. Depois eu compro. Vamos fazer mais um Dimensions. Beleza. Silvia. Escapista. Abertura mágico. Principal fortão. Nossa senhora. O fortão dá muito ponto. Ele dá muito ponto. Eu acho que eu posso até tirar você e colocar o palhaço. Putz, mas o palhaço não precisa de devoção. Você precisa. Vai com esse show aqui mesmo. Deixa eu dar uma olhada no mapa do mundo agora, galera. Ambulante. Vamos ver o que tem pra vender. Aumenta a vida máxima do usuário. Aumenta a vida máxima do usuário. Vou comprar isso aqui. Aumenta a resistência do usuário. Não. Aumenta o refri. É bom. Vamos embora. Cara, seguinte, galera. Esse mapa é enorme, mano. Vai levar uns três vídeos pra gente chegar lá no... No... No objetivo principal, que são as docas. Vai demorar. Eu vou estar encerrando esse vídeo por aqui, galera. Obrigado por terem assistido. Esse foi mais um Circus Electric. Esse jogo maravilhoso. Que a gente vai voltar no próximo vídeo. Lembrando, eu tô postando dois vídeos na mesma hora, tá? Ou é no mesmo momento. Ou é uns minutos depois. Pra não bugar o YouTube, beleza? Falou.